Música 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 Parabéns Pela toda esta Música Construída Com muita dignidade E honramento São fotos de muitas, muito perto, por tanta atenção realista. Amém. 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 Tive muito homenageada porque me emocionava, porque eu sou sensível, eu sou meu, às vezes no cuidado Urona Valente mas eu sou manteiga, eu sou manteiga, então quando o José te dizia antes que Iahu pra encontrar a Rebelo, todo mundo my eu nem pensei que fosse realmente essa homenagem desse corpo 500L lembrar de mim a Paula me quitou por 24 anos atrás e daqueles dos encontros, daquela amizade, e a gente não encontra as pessoas, e a gente vai se distanciando, isso é muito ruim. Eu acho que a amizade não acredita muito na vida da gente, coisas que ensinam, não é afetos que ensinam a gente, né, a gente é mais cansado pela vida e acreditar mais que espero, ter sempre esperança que o amanhã seja sempre melhor. Amigo é coisa pra se guardar debaixo de sete chaves dentro do coração, assim falava a canção que na América ouvi, mas quem cantava chorou ao ver seu amigo partir, mas quem ficou no pensamento voou com seu o canto que o outro lembrou, e quem voou no pensamento ficou com a lembrança que o outro cantor. Amigo é coisa pra se guardar no lado esquerdo do peito, mesmo que o tempo e a distância. não, mesmo esquecendo a canção, o que importa é ouvir a voz que vem do coração. não, mesmo esquecendo a canção, o que importa é ouvir a voz que vem do coração. qualquer dia qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar qualquer dia galera é Seja o que é Venha ao que vier Qualquer dia amigo eu volto A te encontrar Qualquer dia amigo a gente Vai se encontrar